Vou clicar aqui, porque aquilo ali eu tenho que derrubar rápido Vamos terminar essa ideia aqui de uma vez por todas E daí, inclusive, eu vou liberar aqui uma... Porque, obviamente, ainda não caiu, né? Meu Manpower tá lá embaixo Eu estou com o Gianzo Tribes ali com problemas Deixa eu ver o que tá rolando aqui Tá, isso aqui já foi Então, essa guerra aqui eu posso tentar pegar tudo já Tá, então a gente foi em estratado separado, né? 20, uma graninha Mais cara aqui de volta Já a gente faz os Paranauê Primeiro Paranauê que... É, whatever Tem um cara do National Unrest? Tomara que eu tenha Não tem Tá bom, consegui pegar esse cara Legal Tô fazendo seed aqui embaixo Adoraria quebrar isso aqui Porque isso aqui vai demorar, tipo, um infinito Vou quebrar Isso aqui, em teoria, é um Stack Wipe Só preciso rolar um pouquinho melhor Bom, rolei Tá, é o suficiente Agora deixa eu descer pra cá Isso aqui é montanha O cara tá correndo e gritando Mas eu acho que eu gosto da ideia de brigar ali Não é o ideal, mas tudo bem A diferença de moral é grande Diferente de qualidade O exército é grande Então, let's go, guys Vamos conquistar a Austrália agora Fica de olho nisso aqui Só pra ver a zoeira que tá acontecendo Estão levantando mais exército ali Dividir um pouquinho esse exército aqui A galera pode declarar guerra em mim Não sei exatamente quem é Mas tem uma galera aqui Podendo declarar guerra É nóis Tamo junto Vou terminar isso aqui logo Pra dar spawn na Colômbia Let's go Ah, tem vocês aqui também Que eu acabei esquecendo Deixa eu colocar esse cara aqui Que vai ser importante Pode andar aqui pra cima Não pode, ok? Não tem problema não Oh crap Oh no Oh no Oh no Galera, ele tá começando a criar exércitos aqui Esse cara aqui Eu fiz bobagem com ele Porque a colônia que eu queria dele Seria aquela colônia de produção também Eu acho que ele não veio com a colônia de produção não Então, whatever E agora ele tomou aqui também a província, né? Era o que eu tava achando estranho Quando que meu cara vai chegar aqui? Em um ano Vou guardar Vai demorar pra sempre Tá bom Então o que eu vou fazer? Deixa eu pegar um dos meus carinhas aqui E não estados Aqui, diplomacia Subjetos Colocar um melhorando a relação com meus subjetos ali Ótimo Cuidado de gente aqui, galera Olha É coisa linda Não é maravilhoso isso aqui? Maravilhoso, galera Tá sério Vou parar de sofrer atrito aqui Não dá, né? Separa aí, por favor Todo mundo tá aqui Todo mundo tá aqui Enquanto tá de boa Descolonizar aqui pra dar spawn na Austrália de uma vez por todas Primeiro de Shum Ok Shum, você ainda está como Tengres, tá? Converteu alguma coisa? Não Normal O que? Ah, lá em cima, né? Com certeza lá em cima Mais uma graninha Boa O que eu tô fazendo? A verdade vem pra cá Vem pra cá Eu sei que vem pra cá A Inglaterra já tá fazendo zoeira aqui, né? Explorando Se isso aqui cai Que daí a gente vai fazer seed aqui O cara aqui eu deveria ter chamado de volta já Thank you very much O cara aqui eu não consigo fazer seed Eu não consigo fazer core nele, então Entrar em guerra com ele também é bobagem Eu consigo fazer core aqui, né? Nessa província eu consigo Nessa aqui não Talvez Seja melhor mandar Alguém colonizar aqui Porque daí eu também já vou conseguir fazer Guerra com esse cara Posicionar esses caras Pras nossas colônias Trump tenta evoluir pra um World Conquest? Não, cara Isso aqui é só de De passatempo mesmo Que a gente tá Formando colônias Pode ser que a gente faça um World Conquest? Pode ser É possível É o objetivo? Não, não é E falando em ir pra lá É hora de declarar guerra nesses caras aqui também, né? Acho que era você O cara lá de baixo não vai vir Tá bom Não dá nada, não Meu objetivo pode ser esse aqui Couchtar Couchtar Ô, guarda Preciso de um Cara Um monte de canhão na linha de frente Aí jogou 10 Aí jogou o que sabe, Waka Açúcar a gente não quer mais, não Agora tem que esperar pra essa aqui Ah Uma coisa importante É aqui Tomar esse cara de volta Abandona Tá acontecendo uma guerra insana aqui, né? Aliado de quem? As nações menores Oh, God Olha a quantidade de ilha agora com nação Nossa Que preguiça Vamos dizer Esse cara aqui é aliado desses, né? Desse cara deles Ah, tá bom Vamos colonizar aqui, galera O cara aqui é aliado com esse aqui Que tem coisa lá Tá bom Metade Metadinha vem aqui Desenha um pra cá, por favor Tranquile Hora de fazer Tratado de paz com você também Oh, crap Trinta dias ainda Tem de população em algum lugar Inclusive terminou What? Ah, tá bom Ufa Ah, por um segundo Entrei em pânico Confesso Cacau E isso aqui Isso aqui a gente queima Cacau a gente deixa Vai ter um monte de lugar Pra fazer core, né? Então isso Grana tá chegando pra gente Beleza Ok Cara, esse cara aqui é grande, hein? Olha Meio que interessa Declarar guerra nesse cara Na real Ou nos próprios Apaches aqui, ó Vai dar uma ideia No Royal Marriage Com Malacca Acabou Eles ainda são meus aliados Penso que eu não faço tanta questão assim Tratado de paz com o Ming também Acabou Preciso declarar guerra nele Quanto mais rápido melhor Power Projection Tá decente Vou precisar de outro Vassalo com o Ming, né? Eu acho que eu não tenho espaço Pra vassalos Tem? Tem Tem espaço pra mais um vassalo Ok Vai liberar mais um vassalo Com o Ming Vocês nunca viram isso aqui, né? Em 71 Primeira vez Como que esse cara Conse... Whatever Eu lembro que eu faço Shift Consolidate ali, galera Tipo, a gente tem A gente tá com o Ming Power Praticamente topado E mesmo assim Eu continuo fazendo isso Colonial Nation Aqui eu quero Private Company E aqui Deixa eu até pegar o nome aqui, galera Só um segundo Capturei 5 navios Uau Cara, eu tenho 14 navios 14 Lightships aqui Uau Até a gente começa lá em Beijing, pô Tá Agora é o seguinte Eu não quero gastar pontos aqui, galera Então eu vou... Oh, crap, não dá, né? Então é o seguinte Pega aqui Pega a grana É nóis Na real O que eu vou fazer aqui De novo, galera? Porque eu posso declarar a guerra Nesse cara Que tem um monte de aliados Tá vendo? Não, não posso ainda, né? Contratar de paz com eles Eu deveria... Eu deveria declarar a guerra Em Ming de novo Não tem dois aliados Mas, tipo, tanto faz Nossa Ele tá aliado com o cara Lá no meio do Cafundel do Judas Aqui é até de boa Obviamente que, de novo A melhor... O melhor Caus Belli é esse Hum... Eu poderia declarar essa guerra aqui Contra Ming Ming... Oh! Ming não tem exército, galera Olha isso 44k só É, quer saber? A gente vai declarar essa guerra aqui sim Vamos buscar esses caras aqui Vamos fazer mais alguns navios de transporte Acho que também vale a pena Cadê? Navios de transporte Template 10 Transporte Ok It's time again, galera Time again Agora é mais fácil ainda, né? Porque a gente tem mais soldados ainda do que Ming Eu já tô meio dormindo aqui Já tem um tempo Avançamos bastante aqui Confesso que eu não sei exatamente qual data que a gente começou aqui A gente avançou bastante Tô feliz com nossos resultados aqui 1545 Até que a gente tá decente Vamos ver como que tá nosso desenvolvimento aqui K de dev já Na verdade, o nosso desenvolvimento em si não dá um K de dev, né? Dá menos Mas é que nós temos muitas nações poloniais E nós temos chum aqui também, né? Só chum já deve valer o quê? Vamos dar uma olhada Hum... Aqui Ah, não é tanto Pensei que valeria mais Vale 80 só Bixa dá 46 É, até que não tá tão desenvolvido assim, não Tá de boa Tá tranquilo Tá tranquilo Daqui a pouco Assim que a gente formar a Yuan também Vai ficar muito melhor pra começar a fazer A fazer core E daí nosso limite vai ser basicamente Pontos Pontos Militares Basicamente pontos militares Ah, e o lado bom É que pegando aqui Ideias humanistas Ah, não Ainda falta uma ideia Administrativa pra pegar Que é a ideia religiosa Nosso próximo grupo de ideias Provavelmente vai ser diplomática I don't know Talvez ofensiva De uma vez por todas, né? Também não seria ruim Pra pegar National Unresters of the Parties Não tem problema com Unrest mais nunca E aí depois de formar a Yuan Ganha as ideias de Yuan, né? As ideias de Yuan São bem OP Ah, eu espero que Ao formar a Yuan Minha capital seja movida automático Porque se não for, galera A gente tá ferrado Ah, eu gasto 999 pontos Se eu clicar aqui Eu ganho 488 do Katos 4 mil de Manpower Caramba Ou aspas Já viu uma cidade tão desenvolvida Quanto essa ou não? Poder da evolução da capital Tchau